E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo top de last day que é invasão Vocês estavam pedindo invasão, toma invasão Olha isso, vamos invadir a base do WT55, grava esse nome aí WT55, já entrei aqui na base do camarada que é uma base muito louca Então bota o like aí, arrebenta no like Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui, beleza? Vamos botar uma entrada aqui, vamos que vamos que... Ah, moleque, a parada tá insana aqui Primeiro eu tô levando uma katana e tô levando, ó, beleza Pensei que ia... vou deixar meu C4 ali, ó Porque eu vou tá mostrando pra vocês a base do camarada, só que eu não sei por onde invadir, cara, olha isso Uma base escrotinha da porra, malandas Uma base escrotinha da porra Cheio de espinho aqui no bagulho, olha isso Espinho, espinho demais, olha isso A base do camarada é pequena, tá? É uma base pequena Ó, tá vendo aí, ó? Uma base zoeira Vamos ver aqui o que tem dentro do carro Tem porcaria nenhuma, nada Olha só, mina dele aí Caída ali de bundão pro alto Uma vacilação, mano Olha isso, cara Olha a base desse candango Ha, 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 moleque É pra trolar o tubarão de vez, cara É pra trolar o tubarão de vez Não sei, cara Na moral Eu não consigo até me machuqueria Eu não consigo uma base decente Mas vamos lá De repente tem coisa boa aqui dentro, né? Mas a princípio é só zoeira aí, ó Ó, dá pra passar aqui? Dá, mas a gente perde vida Beleza, show de bola Aqui tá a motoca aqui, nossa, né? Beleza, vamos lá Cara, eu vou invadir por aqui, cara Eu vou invadir pelo setor Que eu acho que tá maiorzinho Em termos de... É, vamos... Por aqui, por aqui Vamos começar nesse aqui Vamos começar nesse aqui, galera Vamos lá no miudinho, no sapatinho Ha, 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 moleque Base escrota da porra Tomara que não tenha nada ali na frente Opa Shhh, barulho Shhh, barulho Vamos lá Show de bola Vamos lá, beleza É, 20 aí, beleza Vamos ver aqui, galera Vamos quebrar essa parede aqui, ó Vamos lá Já deixei aqueles baú ali Meia boca ali aberto Beleza Vamos lá Aqui vem um zumbi rapidão, né? 30 de... Vem, 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 neném Pro papai Deu um olhazão nele aí, hein? Vamos tentar utilizar Os espinhos aqui, galera Pra ver se esse palhaço usa o espinho aí Beleza Ô, 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 ô Beleza, show Já era Capotou Pelo menos dois capotaram aí Capotou também Um gordão Vamos usar o gordão nos espinhos aí Que eu não quero ficar gastando arma aqui não, tá, galera? Não quero gastar arma Vamos que vamos aqui, ó No miudinho, no sapatinho Beleza Vem, neném Vem pro papai, vem Vem pro papai aqui, ó Será que já caíram? Ih, estão todos eles fodidos ali, ó He, 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 he 70 Ih, neném Vem Vem aqui, ó Já estão todos prejudicados Vamos lá Catana nele aí Beleza Show Já era Capotou bonito Vamos lá ver o que a gente consegue fazer ali, tá, galera? Vamos ver o que a gente consegue fazer Beleza Já abriu uma porta ali Tem uns Tem mais barulho aqui Aí sim, galera Aí sim É top Beleza Vamos ver o que tem nesses daqui Vamos ver o que tem nesses daqui Ô, fui na parede, cara Fui na parede? Ah, já tava quebrado, cara Porra, que mole Eu quero isso Quero isso Beleza Placa de ferro E prego O resto Apesar que Placa e ferro Não é muito bom, não Tá? Porque a gente faz tranquilamente Beleza Vamos lá Vamos ver aqui Porra, só pedregulhão, mané Que que é isso, cara? Aí é muito azar, malandro Vamos quebrar logo isso aqui Beleza Vamos logo esse aqui, ó Até quebrei ele, porra Atualização aqui Prejudicou o jogo Porque tá zoado demais, cara Tá zoado demais Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos ficar aqui Vamos ver qual é o seu zumbi Que vai vir aqui, vivo aqui Ou todos já morreram Ó, 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 ó Já era Beleza Show Vai capotar agora Vem, neném Vem Capotou Beleza Show Isso aí, galera Isso aí, ó Vambora Vamos por aqui De novo Aqui Porra, tem esses comodos Aqui Vocês daqui são zoados Esses comodos aqui são zoados Não tem jeito, galera Não tem jeito São zoados Não dá pra gente invadir, não Beleza Vamos ver esse aqui Que a gente já abriu Opa Já deu uma melhorada Já deu uma melhorada Aqui Deixa eu ver O que que eu vou pegar aqui Já vou pegar Essa glockzinha aqui Meia boca Caraca, mano Aí tá zoado, cara Tá zoado Vamos pegar essa arma aqui Vamos pegar fio Vai fazer o que? Vai fazer o que, galera? Hum, porra Zoadíssimo, cara Zoadíssimo Vamos ver esse outro baú aqui Vamos ver Ah 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 Ah, moleque Esse cartão vermelho A gente precisa dele, né Vamos jogar aqui O cartão verde O cartão verde Eu não vou pegar, não Ó Isso aqui eu vou pegar Vou pegar isso aqui Show O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer E vou botar na moto, cara Eu vou levar pra moto Pera aí Vou levar pra moto Essa parada aqui Vamos lá Vamos deixar na moto Vamos deixar na moto Aqui a arma achadinha Aqui Beleza Acho que eu vou deixar A arma achadinha de ferro Aqui na moto, cara Vou deixar isso aqui Beleza Show Vou deixar a pistolinha Também de boa Vou ficar só com essa arma aqui É Vamos assim Vamos assim Vamos assim Tá maneiro Vamos lá Tem mais cômodo Pra gente abrir, galera Tem mais cômodo Pra gente abrir Pra gente ver se tem coisa boa Deixa nos comentários Se alguém já invadiu Essa base aqui Porque tá zoada Essa base aqui, cara Tá fedorenta Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui Essa barra de ouro Vamos pegar isso aqui Cadê? Vamos deixar isso aqui Vamos pegar isso aqui É Vamos quebrar ali primeiro Vamos quebrar ali primeiro Depois eu pego aqueles outros Aquele kit médico ali A gente tem que pegar Não tem jeito Beleza Show Cadê? Opa Melhorou Melhorou Show de bola Vários eletrônica Aqui, galera Uh, moleque Aí sim Agora eu senti firmeza Beleza Daqui a pouco eu vou voltar aqui Deixa eu dar uma quebrada ali dentro Ali Vou quebrar pela porta Tá, galera Vou quebrar pela porta 65 Vou botar a nossa arma aqui Nossa katana, né Vou botar a katana Não vou gastar arma de fogo aqui, não Puta merda Não tem nada de bom aqui, cara Vamos lá, tuba Vamos lá Ih, dede de cara com o gordão Beleza Dede de cara com o gordão aí Pô, gordão Meio que é trefezinho Show Vamos ver aí Opa Tá bonito, hein Não vou gastar minha arma de fogo aqui, hein, galera Não vou gastar Vou utilizar essa estratégia aí do espinho aí Opa Tô com pouca vida ali Beleza Show Show de bola Vem aqui Que eles vão vir aqui, ó Vem aqui, neném Vem Vem se machucando Ô, que isso, tuba Vem se machucando todinho, gordão E eu também, né Beleza Show Pega ele aí, ó Show Beleza Show Tá bonito Tá bonito Pelo menos não tomo porrada dos dois de uma vez, né Toma Ha, ha, ha Moleque Vamos lá, galera Vamos lá Invasãozinha top Zera Invasão é maneiro, né, cara Não tem jeito A invasão é maneiro Vamos ver aí Eu não sei quanto que a gente tá de A gente consegue quebrar alguma coisa aqui Vamos quebrar essa porta aqui, ó 76 Beleza Eu acho que a gente não chama mais zumbi Eu dei mole Podia ter quebrado aqui, ó Aqui, ó Mas não quebrei Tem dois caixotes ali Tem dois caixotes aqui Vamos ver aqui Pera aí Deixa eu comer uma paradinha aqui Show de bola Deux caixotes aqui Deixa eu ver esse caixote aqui Eu vou nesse, galera 87 Vamos ver Boa 95 Vamos ver Porra, só comida, mano Daí Vamos comer essas paras todinhas aqui, mano Vamos comer essas paras todinhas aqui É Beleza, beleza Beleza Não vou levar na necessidade disso aqui Aqui a gente não dá pra levar nada Aqui também não presta Aqui Tem o circuito Beleza Tem o kit médico Vamos deixar lá essas paradas aqui, ó Pega o relógio Pega fio Cupom verde, cara Cupom verde Acho que eu vou deixar aqui, galera Vou deixar essa machadinha aqui Cupom verde Eu vou deixar Vou pegar esse Essa paradinha Cupom verde, não Cupom amarelo, né Vamos lá Vamos abrir aqui Aqui tem Isso aqui Show Motor, cara Motor Não vou pegar o motor, não Motor eu tô achando bastante Ó Agora sim Uma parada decente aqui Pega isso aqui Pega aqui 20 Tem 10 aqui Tem combustível A gente botar na nossa moto Vamos lá na nossa moto Botar o combustível Isso aqui Essa aqui eu vou deixar Não tem jeito Vou pegar essa parada aqui Eu acho que eu vou pegar Esses itens aqui, galera Não vou pegar chapa de ferro, não Pega eu vou pegar Pega eu vou pegar Pega eu vou pegar Deixa eu ver o que eu faço Barrinha de ouro Barrinha de ouro é bom Eu vou botar essa parada Da moto lá, tá, galera Vou botar Essa combustível na moto lá E depois eu venho pegar Essa paradinha aqui, ó Vou pegar 20 paradinhas Essa daqui, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Arrebenta no like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau